e saudações meus amigos e amigas do YouTube vamos hoje aqui como prometido retirar minha alporquia de manga ó ela tava era para não ter retirado com 90 dias mas peguei a convite que aliás deixo um aviso aqui para todos né continuar se protegendo usando máscara porque realmente essa bicha não brinca não viu ainda bem que eu já tinha tomado as três vacinas que é quem tá segurando o problema maior dela e tive consequência mais leve mas mesmo assim não não fiz esse vídeo ainda porque eu tava esperando recuperar para poder fazer vamos fazer a retirada aqui da alporquia de manga né é um pé de manga que eu tenho aqui na cidade como foi dito nos outros vídeos e vamos levar para o interior lá para minha chácara e plantar lá bom foi vamos nessa então bom pessoal vamos lá aqui eu vou tirar em primeiro lugar esse saco preto como eu falei para vocês ele é colocado apenas para simular como que a o galho tivesse enterrado né no escuro como se estivesse embaixo da terra para estimular mais o enraizamento vou jogar aqui no chão pessoal mas não vou deixar tirar não depois vou recolher viu a gente sempre tem que ter esse cuidado com o meio ambiente é aqui realmente tá enraizado viu tá enraizado aí nós vamos fazer é a retirada dele serrando bem aqui é ele eu posso serrar até aqui assim porque a raiz dele vai ficar aqui né mas eu vou serrar aqui no é para poder não soltar a garrafa que aqui vai servir como um vaso de planta para ela até eu levar lá para a roça para ela não ter a base de nada mesmo só de ser muito para dar certo essa manga é saborosa viu aí eu já tenho lá na roça a manga rosa e tenho a manga palma e a fiaba que é outra que eu gosto também agora essa daqui é uma manga como eu falei para vocês eu não sei que manga é essa né mas sei que é uma manga muito grande e saborosa demais mesmo viu bom foi retirado aqui e aí se eu depois de usar óculos eu não sei se tira óculos se bota o óculos vai enxergar melhor mas bem aqui já tem como vocês ver alguma raizinho dele aqui e o que eu vi bastante merneiro pô o mioma mesmo aqui é o que chama da raizinho viu eu digo que é uma ao porquê que nós vamos ter sucesso com ela porque ela já começou a soltar essa parte aqui que é mais que segura mais ao porquê essa parte aqui eu já levei uma só com uns gondolzinho que sai ainda antes de sair a raiz mesmo essa daqui eu já vi aqui já deu para ver que tem raiz né e vamos plantar e fazer acompanhamento também mostrando para vocês né caso caso de sucesso mesmo pode ter certeza que será mostrado para vocês bom vamos lá então daqui a pouco para nós continuar a filmar e na chave e dar o portia para o local definitivo nós vamos colocar ela aqui e como a terra tá molhada que é no período infernoso eu não vou precisar alargar esse buraco não nem deixar muito abaixo da terra não aqui ela tá bem molhada mesmo então vai dar certinho bem aí sem precisar alargar demais deixa eu pegar o portia bom pessoal como eu falei lá no começo do vídeo era para gente ter tirado há dez dias atrás era para ter tirado mas como cheguei a covilha e fui tirar agora tá com cento e poucos dias ou seja é para ela pegar caso não dê certo nem que seja num vídeo sobre outro assunto mas a gente estará mostrando bom tá feita a plantação e vamos ver torcer aí para ela pegar bom pessoal é porque vamos torcer para pegar né porque realmente houve um problema na viagem a gente veio de moto e a terra soltou toda na estrada eu não gosto de plantar nada com raiz limpa né raiz nua sempre gosto de plantar segurando com o substrato que tá a planta né mas vamos torcer para pegar qualquer coisa como eu disse ou dando certo ou não a gente vai estar mostrando viu bom o vídeo gera isso né é um abraço a todos vocês aí um bom final de semana e fiquem todos na a todos vocês